Algumas das pessoas que acertaram o quiz da semana passada foram Ariel, Newton, Jonathan, Josiane, Geraldino, Thiago, Edson e mais 83 pessoas. Vocês mandaram super bem. E acerte o quiz dessa semana que está aparecendo aí na tela para que você apareça no vídeo da semana que vem. Beleza? Assista o vídeo de hoje e aprenda como fazer um microfone profissional, utilizando componentes eletrônicos. É um microfone ultra sensível, ele tem um peso ali na voz, fica muito, muito bonito o som. Tenho certeza que vocês vão adorar. Pode ser utilizado em computador, celular, câmeras fotográficas, mesa de som. É um microfone caseiro, com qualidade de profissional. Tenho certeza que vocês vão adorar. Acompanhe só. Vamos precisar de um transistor BC548, deixando a parte arredondada para trás. Olha só. Essa aqui é a parte da frente. Beleza? Aqui vamos chamar de terminal da esquerda, aqui de terminal do meio e aqui de terminal da direita. Beleza? Vou pôr solda aqui nos terminais. Vamos precisar de um resistor de 1K. A faixa é marrom, preto, vermelho. E vamos soldar aqui no terminal da direita do transistor. Vamos precisar de um mic eletreto. É esse componente aqui, ele tem dois terminais. Esse ponto de solda que tem umas trilhas saindo aqui para o encapsulamento é o negativo. Esse outro aqui que sobra é o positivo. Aqui eu dei uma entortada nessa junção, para que o terminal aqui do resistor fique mais alto. Beleza? Galera, essa pontinha aqui do resistor vem no negativo do eletreto. Deixa eu soldar aqui com bastante. Vamos precisar de um capacitor eletrolítico de 1uF. Beleza? Aqui do lado direito temos uma faixa. Então, esse terminal aqui do lado direito é o negativo. O terminal que não tem nenhuma faixa aqui, é o positivo. Beleza? Olha só, essa faixa aqui que eu digo, é o negativo. O terminal positivo do capacitor, galera, vem aqui no positivo do mic eletreto. O negativo do capacitor, vamos soldar, galera, aqui no terminal do meio do transistor. O positivo do capacitor vem aqui no positivo do eletreto. Aqui ele passa por cima do encapsulamento. Beleza? Não toca. Não pode tocar. Vamos precisar de um resistor de 100K. A primeira faixa é marrom, depois é preto. E a terceira aqui amarela. Beleza? Um terminal vai vir aqui nessa junção do terminal do meio aqui do transistor. Olha só. O outro terminal do resistor, galera, vem aqui em cima, no terminal da esquerda do transistor. Vamos precisar de um resistor de 10K. A cor dele é marrom, preto e laranja. Beleza? Vamos precisar também de um resistor de 22K. A cor é vermelho, vermelho e a terceira faixa aqui, laranja. Aqui eu vou unir, ó, o terminal dos dois. O resistor de 10K vem aqui do lado esquerdo. O resistor de 22K vem aqui, ó. Do lado direito. Aqui eu tenho mais um capacitor de 1uF. O terminal positivo dele, galera, vamos soldar aqui em cima, ó. Dessa maneira. Aqui eu tenho um plug P2, ó. Só descochar. Essa capa de plástico a gente vai colocar aqui dentro de um fio. Beleza? Olha, galera, aqui tem um cabo que tem um fio vermelho e um fio branco. Beleza? Aqui, galera, ó, eu vou unir essas duas abinhas que fica aqui no meio, ó. Beleza? Pelo buraco ali vou passar o fio vermelho. E aqui vou unir soldando. Olha só, galera, ó. Não tem erro. E o fio branco vai vir aqui nessa lateral. O fio vermelho vamos soldar no negativo do capacitor. Que vem lá do plug P2. Vou pôr um pouco de solda aqui, ó, no resistor de 1K. Do lado direito dele. E aqui vamos soldar o fio branco. O fio vermelho foi soldado aqui no negativo do capacitor. E o fio branco foi soldado aqui nessa junção aqui, ó, do negativo do eletreto com o resistor de 1K. Beleza? Esse projeto pode ser alimentado de 3 a 12 volts. Qualquer tensão nessa faixa. Aí, galera, é o seguinte. O negativo da alimentação entra bem aqui, ó. Certo? O positivo da alimentação entra bem aqui. Se você for fazer para usar em um fone no computador, utilize um cabo USB. O fio vermelho lá do cabo USB vem aqui. E o fio preto do cabo USB vem aqui. Eu vou utilizar uma bateria de 9 volts. E, galera, qual que é o tempo de duração, né, desse circuito? Galera, demora para acabar a bateria no mínimo uns 5 meses, tá? O circuito, ele é muito econômico. O negativo da alimentação, né, que é o fio preto, ó. Vem aqui. Olha só. Olha só. O fio vermelho da alimentação vem aqui, ó. Agora é só você conectar o plug P2 na entrada rosa do computador, que o som vai ficar perfeito. Pode ser conectado também na câmera, no celular. No celular vai ter que ser usado um plug P3, né? Ou pode ser conectado uma mesa de som. Aí aqui tem que vir um plug para P10, né? Uma dica, galera, é o seguinte. Deixa eu virar aqui o projeto novamente. Ó. É vocês pegarem um pedaço de fio e estender essa ligação aqui do mic eletreto. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Olha só. O mic eletreto ia aqui, né? Olha só. Peguei aqui um pedacinho de fio. Peguei aqui um pedacinho de fio e estendi essa ligação. Beleza? Assim fica melhor, né? Você pode usar 3, 5, 6 metros de fio tranquilamente. Pode ficar tranquilo. Aqui eu tenho uma caixinha amplificadora que eu fiz um tempo atrás no canal. Faz uns 5 anos já. Vou conectar P2 aqui, ó. Deixa eu aumentar o som. Teste. Testando. Calma aí. Não pegou porque eu tenho que conectar a bateria aqui. Fala, galera. Beleza? Seja muito bem-vindo ao canal X-Projetos. Esse microfone, galera, ó. Ele é extremamente sensível. Falando longe, sim. E já capta muito bem o som. Beleza? Vou conectar ele na câmera, né? Para tirar algum ruído que tem aqui do amplificador. Para você ver o som limpinho que sai na câmera. Conectei o microfone aqui na câmera. E olha só a perfeição desse som. São um som mais pesado, assim, mais grave. Gostei bastante. Estou até pensando em utilizar esse som ao invés do antigo conectado na câmera. Tchau. Tchau. Tchau.